Oi, aqui quem fala é o Edmilson, eu sou aluno do Samuel, do curso de TV Max Marceneira, um software que foi desenvolvido por uma empresa aí, e que o Samuel, com o conhecimento que ele tem na área, com o tempo que ele tem no ramo de marcenaria, usou para ajudar os profissionais da mesma área de marcenaria. O que eu posso falar sobre o curso que o Samuel desenvolveu, curso muito bom, curso que é um divisor de águas na minha vida, minha vida profissional. Para vocês terem uma ideia, eu já conheci esse curso aí há mais de 12 anos, só que eu nunca sabia usar, não sabia usar o curso, não tinha noção, tinha o curso, tinha o programa, mas não tinha noção, não sabia usar. E aí, procurando na internet, eu encontrei o curso do Samuel, e aí eu resolvi adquirir esse curso, esse treinamento, um treinamento, onde ele mostra passo a passo de como você utiliza essa ferramenta tão importante que é o TV Max Marceneira. Para mim foi um divisor de águas, porque eu tinha esse software há muito tempo e não sabia usar. É como se você tem uma ferramenta e não sabia utilizar essa ferramenta. Mas depois que eu comecei a fazer o curso, depois que eu comecei a fazer o treinamento do Samuel, para mim ficou muito mais claro, né? Minha mente se abriu, né? Porque quando você começa a usar uma ferramenta, você desenvolve habilidades. E hoje eu já consigo fazer com mais facilidade projetos, inclusive nós desenvolvemos o projeto de um closet, estamos até fazendo um serviço, né? Porque o cliente aceitou. E eu sou muito grato a Samuel por ter me ajudado, né? Ter desenvolvido esse treinamento, não só para mim, mas para todos que tiverem interesse, né? E eu só tenho que agradecer ao Samuel por esse treinamento, né? Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. É um treinamento muito bom, muito específico, né? Ele mostra ali na prática, detalhe por detalhe, cada ponto do programa, né? E é direto também, né? Sem enrolação, já vai direto ao ponto, né? Ali você tem os módulos, todos os módulos, são vários módulos que você pode assistir, já está ali, você já pode ir direto no módulo especificamente, para você tirar uma dúvida. É como se fosse um manual também, para mim, né? Porque quando eu preciso de alguma informação, eu já vou direto ali no módulo, onde explica a minha dúvida, e aí já assisto, e aí já fica bem mais claro. Beleza, Samuel? Beleza! Beleza!